para as vinte e seis minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias, jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, dois de janeiro de dois mil e dezenove. E hoje é o dia do médico-sanitarista. E neste mesmo dia, em mil oitocentos e oitenta e quatro, há cento e trinta e quatro anos, era fundada a Federação Espírita Brasileira na cidade do Rio de Janeiro. E estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Francisco Dornelis vai passar o cargo de governador do Rio de Janeiro para Wilson Witzel nesta quarta-feira. Colube recolhe 385 toneladas de lixo em Copacabana do Réveillon. Conselho Nacional de Trânsito adia para junho o novo modelo de placas do Mercosul. Presidente Jair Bolsonaro transfere a demarcação de terras indígenas e quilombolas para o Ministério da Agricultura. Austrália fecha polêmico centros de detenção de imigrantes. Cresce o número de britânicos que querem se tornar irlandeses. Grande Jornal Rio Notícias, locais. O estado de calamidade pública financeira no Rio de Janeiro vai ser prorrogado até 31 de dezembro de 2019. O Rio de Janeiro está em estado de calamidade pública desde junho de 2016 e a vigência acabaria em dezembro de 2018. Com a prorrogação, o governo vai continuar permitido a não atender temporariamente aos limites de endividamento e de gastos com pessoal, imposto pela lei de responsabilidade fiscal. A medida também impõe como prioridade o alocamento de recursos na saúde, educação, assistência social, além do pagamento de servidores ativos, inativos e pensionistas. O governo queria a prorrogação até o ano de 2023, mas os parlamentares entraram em um acordo e aprovaram o texto com a prorrogação até 2019. O prédio Barão de Mauá, onde funcionava a antiga estação da Leopoldina na região central do Rio, vai ser reformado para abrigar os serviços administrativos do Tribunal Judiciário do Rio de Janeiro. O TJ vai ficar responsável pela restauração do prédio e manutenção das instalações. O convênio foi assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Milton Fernandes de Souza e o governador em exercício Francisco Dornelles. O projeto prevê a transferência das frotas de automóveis e as unidades de oficinas. Também vão ser transferidas as unidades administrativas espalhadas em vários prédios, centralizando a atuação dos servidores e a prestação jurisdicional. A transmissão do cargo de governador do estado do Rio de Janeiro acontece na tarde desta quarta-feira no Palácio Guanabara. O ex-governador em exercício, Francisco Dornelles, vai passar o comando para Wilson Witzel, que tomou posse na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro nesta terça-feira. Os secretários da nova gestão também vão tomar posse. De acordo com o novo governador, ainda nesta quarta vai acontecer uma reunião geral, na qual vão começar a ser delineados os planos para os 100 primeiros dias do novo governo. No dia 12 de janeiro, outro encontro com os responsáveis pelas pastas deve acontecer. E a transmissão do cargo de governador do estado do Rio de Janeiro acontece na tarde desta quarta-feira, no Palácio Guanabara. Perdão, no dia seguinte do Réveillon da Praia de Copacabana, uma tropa de 1.182 garis e 103 fiscais e agentes ambientais tomaram a orla para deixar tudo limpinho. Apenas em Copacabana, a Conlurbe, empresa de limpeza urbana aqui do Rio de Janeiro, recolheu 385 toneladas de lixo no Réveillon 2019. E o total de materiais recicláveis retirados das areias e das pistas da orla foi de 43 toneladas este ano, sendo 21 toneladas recolhidas pela própria Conlurbe e o restante arrecadado por catadores. Nas festas de toda a cidade, foram recolhidas 757 toneladas de resíduos. E o presidente da Conlurbe, Tarquínio de Almeida, informou que a empresa já trabalhava com a possibilidade de aumento na quantidade de lixo recolhido em Copacabana. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer. Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Começa hoje a exposição Scorsese no Centro Cultural Banco do Brasil. A mostra é uma retrospectiva dedicada à obra do diretor americano Martin Scorsese, considerado um dos mais influentes cineastas de todos os tempos e o maior cineasta americano vivo. A mostra traz ao Brasil clássicos como Taxi Driver, Touro Indomável, Bons Companheiros e Os Infiltrados. Além dos longos de sucesso, documentários e filmes do início da carreira também vão poder ser vistos. A exposição funciona até o dia 28 deste mês. Algumas exibições são gratuitas e outras custam R$ 10,00 inteira. Para outras informações, entrem em contato no número 3808-2020. A programação completa está no site do CCBB. O endereço é Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. Pela primeira vez, a Zona Oeste vai ser palco de uma cerimônia de premiação e mostra fotográfica no Palacete Princesa Isabel, em Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade. Sob o tema Mais Amor, por favor, o evento tem como intuito resgatar o sentimento de humanidade e amor ao próximo, na contramão dos individualismos. O Prêmio MTD de Fotografia vai reunir profissionais e admiradores da fotografia numa grande festa. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de janeiro deste ano, através do site mtdcultural.org.br. Os 20 finalistas vão ter as imagens expostas na mostra fotográfica, que vai acontecer no dia 16 de fevereiro de 2019 e é fixada em murais da cidade. Os três vencedores nas categorias profissionais e amadores vão levar troféus e bolsas de estudos na área da fotografia. Acontece no dia 19 deste mês o Samba Rap Festival 2019. O evento vai contar com contores, com os cantores Elsa Soares e com Sapiência e Diogo Nogueira. Cada um deles vão apresentar os melhores sucessos da carreira, além de cantar músicas de grandes nomes da música brasileira. O evento tem classificação indicativa de 16 anos. O ingresso custa a partir de 40 reais. O show acontece na Fundição Progresso, que fica na Rua dos Arcos, número 24, na Lapa, no centro do Rio. Desde o lançamento de um material inédito do longa Shazam na Comic Con XP, os fãs têm se questionado a respeito de quando um novo trailer vai ser divulgado. Segundo Daniel Hitchman, do portal Super Bros Movies, O vídeo deve ser lançado em 19 de janeiro. A informação foi compartilhada por meio da conta oficial do Twitter. O longa vai ser lançado aqui no Brasil no dia 4 de abril. E essas foram as novidades do Cultura e Laser de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu parcialmente nublado. A umidade relativa no ar é de 96%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. E agora, na Ilha do Governador, 32 graus. Grande Jornal Rio Notícias. Os cursos de graduação presenciais vão poder ofertar até 40% das aulas à distância. O limite anterior era de 20%. A medida está prevista em portaria publicada no Diário Oficial da União pelo Ministério da Educação. A medida não vale para cursos da área de Saúde e de Engenharia. A portaria estabelece que os estudantes devem ser informados pelas instituições de ensino superior que parte do curso presencial será ministrada à distância. As instituições devem detalhar de maneira objetiva as disciplinas, conteúdos, metodologias e formas de avaliação dessas aulas. Além disso, mesmo que sejam ministradas em formato de educação à distância, as avaliações e as atividades práticas exigidas devem ser realizadas presencialmente na sede ou em algum dos campos da instituição de ensino. Desde terça-feira, as ordens bancárias para o pagamento de compromissos do governo federal e para a liberação de recursos para os fins de adiantamento podem ser pagas na data da emissão. Essa medida foi anunciada pelo secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. A iniciativa atende uma recomendação do Tribunal de Contas da União e extingue intervalo de tempo que chegava até sete dias, entre emissão e pagamento das ordens bancárias. Segundo nota do Ministério da Fazenda, a medida aumenta a transparência e o alinhamento entre os conceitos de apuração do resultado do Tesouro Nacional e dos relatórios contábeis e vai facilitar o exercício de projeção de resultados por todos os que tiverem acesso ao sistema integrado de administração financeira. Os departamentos de trânsito dos estados e do Distrito Federal vão ter até o dia 30 de junho para implantar o novo modelo de placas do Mercosul. O adiamento do prazo foi publicado pelo Conselho Nacional de Trânsito no Diário Oficial da União. No início de dezembro, o Conselho havia alterado as datas de implantação e determinado que o Amapá, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins teriam até o dia 31, último dia 31, para implantar o novo sistema de placas. Esta é a quarta vez que o Brasil adia o cronograma de implantação das placas que já são utilizadas na Argentina e no Uruguai. A alteração no cronograma ocorreu em razão da falta de integração entre o sistema de alguns órgãos executivos de trânsito com o sistema nacional. E o presidente Jair Bolsonaro transferiu para o Ministério da Agricultura a atribuição de identificar, delimitar e demarcar terras indígenas e quilombolas. Também passa a ser atribuição da pasta o Serviço Florestal Brasileiro. O órgão tem entre suas funções a recuperação da vegetação nativa e recomposição florestal, a proposição de planos de produção sustentável e apoio aos processos de concessão florestal. Até então, a atribuição sobre as terras indígenas ficava com a Fundação Nacional do Índio, vinculada ao Ministério da Justiça, e sobre as quilombolas com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, vinculada à Casa Civil. E agora, essas ações vão estar sob responsabilidade da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que foi presidente da bancada ruralista no Congresso. No Rio de Janeiro, 11 horas, 38 minutos. Ciência e Tecnologia Olá Bruna Moura, quais são as novidades de Ciência e Tecnologia nesse novo ano? Olá, Vânia. O produto seriado de ficção científica Black Mirror lançou um filme na semana passada. No entanto, o capítulo, batizado de Bandersnatch, não pôde ser transmitido por meio do conversor Chromecast. Isso porque o conteúdo da Netflix em questão é, na verdade, um filme interativo. O espectador que define o rumo que a história vai seguir em algumas decisões que são apresentadas em pontos-chave da trama, que podem trazer diferentes finais dependendo das alternativas. Pensando no mercado expansivo, que é o setor de beleza, quatro jovens estudantes apostaram na criação de um aplicativo de serviço de manicure e pedicure em domicílio. O SOS Unhas foi idealizado com o conceito de uma esmalteria tradicional, combinando conforto e praticidade aos clientes sem tempo de se deslocar até o salão. O programa é chamado Entre as Criadoras de Uber da Beleza. Falando mais uma vez sobre a Netflix, o filme que foi diversas vezes comentado pelos internautas, Bird Box, Caixa de Pássaros em português, possibilitou para que a plataforma de streaming chegasse ao seu recorde de audiência. Ele foi assistido por 45 milhões, 37 mil, 125 contas em sete dias. Isso quer dizer que pelo menos 45 milhões de pessoas assistiram a pelo menos 70% de Bird Box. A Netflix atualmente tem mais de 137 milhões de assinantes em todo o mundo. Saindo na frente das outras fabricantes de celulares, a Samsung desenvolveu o primeiro smartphone com quatro câmeras traseiras. O Galaxy S9, anunciado em outubro, tem memória RAM de 8 GB, armazenamento de até 128 GB e por enquanto não tem previsão de venda aqui no Brasil. O quarteto é dividido entre um sensor de 24 megapixels e outros de 8 megapixels com lente grande angular, 10 megapixels com lente teleobjetiva e por fim uma câmera de 5 megapixels com sensor de profundidade. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Bruna Moura. Até a próxima, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário, hoje, rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 3,8803 para a compra e R$ 3,8808 para a venda. O euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,4363 para a compra e R$ 4,4385 para a venda. E o valor do salário mínimo, R$ 998. A inflação de dezembro medida pelo IGPM, que é o índice geral de preços do mercado, foi de menos 1,08%. E a Bovespa opera em alta, de 2,84%. O governo da República Democrática do Congo cortou conexões de internet e serviços de mensagens e celulares em todo o país pelo segundo dia consecutivo, enquanto o país aguarda resultados das eleições presidenciais do último fim de semana. Tanto a oposição quanto a coalizão governista disseram que estão em vias de vencer após um turbulento dia de votação no último domingo. Ocasião em que muitos congoleses não puderam votar devido a um surto de ebola, conflitos e problemas logísticos. De acordo com a assessoria do presidente, os serviços de internet e SMS foram cortados para preservar a ordem pública, depois que resultados fictícios começaram a circular nas redes sociais. Uma ponte de pedestres desavou pouco depois da virada do ano no Parque Kork, em Moscou. Dados preliminares apontam que 13 pessoas ficaram feridas. A ponte de madeira ficava sobre a pista de patinação do Parque Central de Moscou, que estava lotada de pedestres, que celebravam a chegada do Ano Novo. A estrutura ruiu durante uma execução do Hino Nacional Russo. De acordo com a agência russa de notícias, as vítimas sofreram ferimentos moderados e não correm risco de vida. O governo australiano anunciou o fechamento do polêmico Centro de Detenção de Mary Burnham, em Melbourne, uma das muitas instalações usadas para receber os imigrantes em situação ilegal que chegam ao país. Segundo o governo, a decisão de fechar a instalação foi outro marco na diminuição da rede costeira de detenção de imigrantes da Austrália. Mary Burnham foi aberta em meados do século passado e, nos últimos tempos, foi palco de greves de fome e de outros protestos pelo duro tratamento dado aos internos. Em 2017, a Comissão Australiana de Direitos Humanos informou que os guardas do centro usavam medidas mais restritivas do que o necessário. E há poucos meses da saída do Reino Unido da União Europeia, mais e mais britânicos estão solicitando passaportes irlandeses. De acordo com o Departamento de Estado Irlandês, com um total de mais de 183 mil pedidos, o número acumulado em 2018 atingiu um novo recorde. Cerca de 84.850 desses pedidos foram apresentados na Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. O número é 2% superior ao registrado no ano passado. E no restante do Reino Unido foram 98.500 pedidos, uma elevação de 22% em relação ao ano passado. Em 2017, o número de pedidos de cidadania irlandesa apresentados na Irlanda do Norte e no Reino Unido, combinados, já havia registrado um aumento de 20% em relação ao 2016, ano em que o Brexit foi aprovado no referendo. Giro de Repórteres A aposentadoria por tempo de contribuição tem novo cálculo e a repórter Mariana Fraga tem mais informações. A aposentadoria por tempo de contribuição tem um novo cálculo. A nova regra das aposentadorias foi estabelecida pela Lei 13.183, de 2015, e exige um ano a mais para homens e mulheres se aposentarem. A atual fórmula, conhecida como 85.95, vai aumentar um ponto e se tornar 86.96. De acordo com a fórmula antiga, a soma da idade e do tempo de contribuição era de 85 anos para mulheres e 95 para homens. O tempo de trabalho das mulheres era de 30 anos e dos homens, de 35. Isso significa, por exemplo, que uma mulher que tenha trabalhado por 30 anos precisava ter pelo menos 55 anos para se aposentar. Com a nova regra, para se aposentar com o tempo mínimo de contribuição, ela deverá ter 56 anos. A fórmula será aumentada gradualmente até 31 de dezembro de 2026, quando chegará à soma final. A partir de 31 de dezembro de 2020, passará a ser 87.97. De 31 de dezembro de 2022, 88.98. De 31 de dezembro de 2024, 89.99. E em 31 de dezembro de 2026, chegará a 90.100. Além disso, é possível se aposentar apenas com o tempo mínimo de contribuição, caso mulheres atinjam 30 anos trabalhados e homens 35. Porém, dessa forma poderá ser aplicado o chamado fator previdenciário, que na prática reduz o valor recebido de quem se aposenta mais cedo. Reportagem Mariana Fraga Governadores dos 26 estados e do Distrito Federal são empossados. Mais informações com o repórter Marquesan Araújo. Além do presidente da República, Jair Bolsonaro, 26 governadores de Estado e do Distrito Federal tomaram posse ao longo desta terça-feira. Os primeiros a assumirem os mandatos eletivos foram os governadores do Amapá, Valdez Góes, do Distrito Federal, Ibanez Rocha e de Goiás, Ronaldo Caiado. Em Minas Gerais, Romeu Zema lembrou das dificuldades fiscais enfrentadas nos últimos anos pela população mineira e defendeu reformas para reestruturar o Estado. Outro governador que ressaltou os problemas fiscais enfrentados pelo seu Estado foi Wilson Witzel, que assumiu o Estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, a nova tarefa será racionalizar os custos e obter mais recursos para os municípios. Em São Paulo, João Dória fez um discurso pregando a União dos Paulistas. O novo governador disse que o Estado precisa resgatar sua paixão por fazer bem feito. Dória também defendeu as correntes migratórias de todo o país, lembrando que é filho de nordestino com muito orgulho. Ainda tomaram posse Hélder Barbalho, no Pará, Ratinho Júnior, no Paraná, Coronel Marcos Rocha, em Rondônia, Mauro Carlesse, em Tocantins, Gladson Cameli, no Acre, Renan Filho, em Alagoas, Wilson Lima, no Amazonas, Rui Costa, na Bahia, Camilo Santana, no Ceará, Renato Casagrande, no Espírito Santo, além de Mauro Mendes, no Mato Grosso. Também assinaram os termos de posse Reinaldo Azambuja, no Mato Grosso do Sul, Flávio Dino, reeleito, no Maranhão, João Azevedo, na Paraíba, Paulo Câmara, em Pernambuco, Wellington Dias, no Piauí, Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte, Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, Antônio Denário, em Roraima, Carlos Moisés, em Santa Catarina, e Belivaldo Chagas, em Sergipe. Reportagem Marquesan Araújo. Livros didáticos serão divididos por áreas de conhecimento a partir de 2021. E a repórter Sara Rodrigues tem mais detalhes. A partir de 2021, as escolas devem receber livros didáticos do ensino médio em um novo formato. É que após a aprovação da reforma do ensino médio, os livros serão organizados por áreas de conhecimento e não por disciplinas específicas, como acontece hoje. O desafio é que os professores, editoras e as redes de ensino consigam se adaptar a esse novo modelo. As áreas são divididas por ciência da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática. De acordo com o Programa Nacional de Livro Didático, apenas as obras de português e matemática serão específicas das disciplinas, uma vez que, segundo a reforma, elas serão as únicas obrigatórias durante os três anos de ensino médio. Além disso, a previsão é de que até 2021, as editoras produzam conteúdos para serem estudados à distância. As novas diretrizes permitem que 20% do conteúdo seja repassado à distância. Para quem estuda à noite, essa porcentagem chega a 30%. Já alunos do Programa de Educação para Jovens e Adultos, o EJA, 80% do conteúdo pode ser ensinado à distância. A ideia é que, a partir de 2019, o Ministério da Educação lance o edital para as editoras começarem a produzir os materiais. Ainda não há informações sobre como o presidente eleito, Jair Bolsonaro, conduzirá os processos da reforma. Mas ainda em campanha, ele afirmou que é necessário trazer mudanças para a educação básica, além de combater supostos ensinamentos de esquerda em sala de aula. Reportagem, Sara Rodrigues. Rombo nas contas públicas chega a R$ 67 bilhões de janeiro a novembro. Mais detalhes com o repórter Marquesan Araújo. As contas do setor público consolidado, que abrange governo federal, estados, municípios e empresas estatais, registraram, de janeiro a novembro deste ano, um déficit primário de R$ 67,125 bilhões. O déficit primário ocorre quando as despesas são maiores do que as receitas, sem contar os gastos com juros da dívida pública. Apesar de negativo, o resultado foi o melhor para o período desde 2015. Dessa forma, houve uma queda no déficit de 14,22% na parcial de 2018 em três anos. O resultado notado no acumulado dos últimos 11 meses favorece o setor público no objetivo de atingir a meta fiscal de um rombo de até R$ 161,3 bilhões para este ano. Quando se trata da dívida líquida do setor público, o valor passou de R$ 3,642 bilhões em outubro para R$ 3,644 bilhões em novembro. A dívida líquida leva em conta os ativos do país, como as reservas internacionais, por exemplo, que atualmente estão em torno de US$ 380 bilhões. Já no caso da dívida bruta do setor público, que não considera os ativos dos países, a dívida passou de 77% do produto interno bruto, o PIB, em outubro, para 77,3% do indicador. Para especialistas financeiros, uma tendência crescente da dívida pode levar à recomendação para que investidores estrangeiros retirem recursos do Brasil, principalmente se o país permanecer em um cenário de ausência de reformas. Reportagem Marquesan Araújo. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçales. Clubes cariocas começam a pré-temporada de 2019 e vocês dois vão contar tudo para a gente agora. Verdade, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Vânia. Um ótimo dia para vocês. Um ótimo dia para você também, Miros Marçales. Saudade daqui, gente. Bom dia, ouvintes. Feliz de 2019. Sejam bem-vindos. E seja bem-vindo, Adriano. Já estava de recesso aí, né? Agora voltou. Recarreguei as energias e agora vamos começar assim como a temporada do futebol carioca, assim também como em todos os clubes do futebol nacional. É, mas você começou mais agitado que o time do Rio, né? Vamos falar a verdade. É, verdade. A gente vai em consideração, principalmente as contratações, está bem tímida mesmo. Principalmente dos clubes, principalmente o Flamengo, que chegou agora com um novo mandato presidencial. Só teve um anúncio apenas, que é o zagueiro Rodrigo Caio. E tem que anunciar até outros nomes. Tem outros nomes aí que estão sendo monitorados por parte da diretoria, também pelo grupo de empresários, que querem reforçar o time do Flamengo pensando na Libertadores. Hoje o Abel Braga assume o comando do time do Flamengo. Ontem já tivemos a posse do novo presidente. E agora o Flamengo começa a pensar já nas contratações para essa temporada. Eu acho que de todos os cariocas, o Flamengo fez só uma escolha mais impactante, que é a do Rodrigo Caio. Sim, mas o Flamengo tem que levar em consideração que mudou a presidência. Então, só ia confirmar realmente os nomes depois que o presidente novo do Flamengo, o Landim, assumisse de fato o clube. Porque antes ainda estava só na história de eleito, mas na canetada ele não podia ainda. É verdade. Então, essa que é a grande diferença. Mas o Flamengo está toda hora falando para a mídia o tal do pacotão. Vai vir um pacotão. Ou seja, algum momento antes do campeão do Carioca, ou até durante o campeão do Carioca, vai vir o tal pacotão do Flamengo. É, uma grande quantia de reforços também, reforços de nomes também, nomes de pesos para subir a função titular. Sim, né? O Flamengo tem uma boa grana para investir no time de semana. Se a gente for levar para o lado dos números, quem vem se reforçando, bastante, é o Vasco da Gama. O Vasco trouxe alguns nomes, como o atacante Ribamar, que foi revelado pelo Botafogo. O principal nome até o momento é o do Bruno César, que chega esta semana e faz a sua apresentação em São Januário. O Vasco está tentando melhorar de todas as maneiras, tentando esquecer o péssimo desempenho de 2018 e pensar no 2019 com uma produtividade melhor, né? A começar pela diretoria, até pelo andar da carruagem. Vai ser essa diretoria mesmo. Começou a tranquilizar toda aquela tempestade que nós acompanhamos ao longo de todo o ano de 2018. E agora o futebol é o assunto principal do Vasco. Esperamos que tenham outros nomes para reforçar esse time do Vasco. É, o Vasco e se, o primeiro semestre dele está um pouco tranquilo, né? Porque tem a Copa do Brasil estadual apenas, né? E o começo do Brasileirão, que são nove rodadas, né? Depois para a Copa América. O Vasco tem menos torneios em comparação aos outros três times do Rio. Então vai ser, assim, um time que vai poder descansar um pouco mais, né? Em comparação ao restante. Exato. Pode trazer também outros nomes. Além do Bruno Sérgio do Ribamar, o Vasco anunciou a contratação do Raul Cáceres, que veio junto ao Serro Portelho, que ele conseguiu até... Sim, por empréstimo. Por empréstimo, aliás, ele conseguiu... Ele renovou o contrato com o Serro Portelho e conseguiu vir por empréstimo com o Vasco. Verdade. Tudo indica... O Claudio Vink, que passou por duas temporadas na equipe do esporte, chegou a ser titular é o filho do Luiz Carlos Vink, se não me falha a memória. Sim, eu acho que ele é da base do Internacional, né? É, exato. E também o Danilo Barcelos, que já está quase só falta assinar o contrato. Ele vai vir por empréstimo do Atlético Mineiro, ele que se destacou pela Ponte Preta. É, isso aí teve uma mini disputa entre Botafogo e Vasco, e o Vasco aparentemente ser o vencedor, né? E chama a atenção no Vasco, que o Ribamar chegou agora para o clube, que tem como treinador Alberto Valentim. Sim. E foi esse pivô, né? Que acabou fazendo ele ser com três jogos demitido lá no Egito, né? Verdade. Do clube egípcio lá, né? Porque ele tinha sido contratado, o Ribamar, o dono do clube achou que ele não jogava nada, mandou Alberto Valentim não botar ele mais para os jogos, não ser nem convocado para as partidas. Ele disse que não, que como ele é o treinador, ele que escolheu os jogadores que iriam entrar. Aí foi demitido do clube, né? Bem lembrado, bem lembrado. Você falou do Botafogo, Botafogo conseguiu trazer contratado, não gastou muito, mas ainda assim... Está faltando dinheiro lá, né? Faltando muito dinheiro, por exemplo, mas ainda assim trouxe alguns nomes para assumir algumas funções de extrema importância. Por exemplo, o Botafogo apresentava de um reserva para o Gatinho Fernandes, trouxe o Diego Cavalieri. Bom achado. Conseguiu trazer também a contratação do meia Alan Santos, também conseguiu o empréstimo do meia atacante Gustavo Ferrares e outro nome que pode vir é o Alessandro, que pode vir também para o Botafogo. O Botafogo... Qual Alessandro? Esse Alessandro, se não me falha, eu esqueci o time que ele começou, mas vou buscar aqui agora. O Botafogo não gastou muito, mas ainda assim precisa de um nome firme. Por exemplo, tem o Grêmio, que está de olho ainda com a saída do Marcelo Groi, pode tentar... Está de olho no Gatinho. O Gatinho Fernandes, o Botafogo reluta para não dispensá-lo, e além disso... E o Rabelo, que já viu uma novela mexicana louca, né? É, tem aquela negociação envolvendo o Atlético Mineiro. Em compensação, vai ter o retorno do Arnaldo e do Leandro Carvalho, que ambos estavam no Ceará, voltam de empréstimo para a General Severino nessa temporada. Bom, o Leandro Carvalho vem com uma expectativa de conseguir fazer o que o Eric fez na reta final do Brasileirão, né? Jogar bem, fazer boas atuações e ajudar a partida ofensiva. Já o Arnaldo, a torcida pegava muito no pé dele na reta final de 2017. Quero ver como é que vai ser esse retorno dele ao Botafogo depois de um ano lá no Ceará. É, o Fluminense que acho que é a situação mais preocupante, pois com o final da temporada perdeu nomes de peso. Perdeu o Ayrton Lucas, perdeu também o GUM, que não renovou o contrato, está indo para acertar com o CSA. Em compensação, a diretoria acabou de anunciar a renovação do Gilberto, lateral de esquerdo, que se destacou no Fluminense. Ele conseguiu um bom acordo com a Fiorentina, vai conseguir manter o jogador até o final da temporada. Se não me for a memória, o Flamengo também chegou a buscar esse nome para essa temporada. Mas ainda assim, o Fluminense só contratou até o momento o técnico, Fernando Diniz, para assumir as funções do comando técnico do clube nessa temporada. É, o Fluminense ainda não tem contratações e está muito perto do acerto com aquele colombiano, né, do Júnior Baranquilho, o Jong Gonzalez, né? É, está bem próximo. Meia-taquante de 24 anos, ele está acabando o contrato no time colombiano, então poderia vir sem custos. Então o Fluminense só está procurando jogadores desse tipo e vai ser um time formado por Xerém, né, os meninos de Xerém, da base, com jogadores emprestados e pessoas que estão saindo assim de final de contrato. Pois é, seguindo nessa linha, a gente pode dizer que o início de janeiro agora é que o mercado da bola vai esquentar cada vez mais, né, Miro? Sim, ainda mais que o campeão estadual está para começar, né, falta 18 dias, né, para o início do estadual. Exatamente. Então aí vai começar a esquentar mesmo. Então por hoje é só, Miro? Sim. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Diz e Miros Marçaliz. Até amanhã, meninos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Francisco Dornelis vai passar o cargo de governador do Rio de Janeiro para Wilson Witzel nesta quarta-feira. Colube recolhe 385 toneladas de lixo em Copacabana do Réveillon. Conselho Nacional de Trânsito adia para junho o novo modelo de placas do Mercosul. Presidente Jair Bolsonaro transfere a demarcação de terras indígenas e quilombolas para o Ministério da Agricultura. A Austrália fecha polêmico centro de detenção de imigrantes. E cresce o número de britânicos que querem se tornar irlandeses. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens Mariana Fraga. Marquesa Araújo. Sara Rodrigues. E Miros Marçaliz. Redação Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo no Rânio Vim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.